Seja como for, eu vou E vou correndo, não quero perder nada Custe o que custar, eu dou Não tenho medo de rato nem barata Meu bem, você pra mim é privilégio Sorte grande de uma vez na vida Minha chance de ter alegria Não importa o quanto, como ou onde somos Nosso próprio rei Seja como for, eu vou E vou correndo, não quero perder nada Custe o que custar, eu dou Não tenho medo de rato nem barata Meu bem, você pra mim é privilégio Sorte grande de uma vez na vida Minha chance de ter alegria Não importa o quanto, como ou onde somos Nosso próprio rei Meu bem, você pra mim é privilégio Sorte grande de uma vez na vida Minha chance de ter alegria Não importa o quanto, como ou onde somos Nosso próprio rei Meu bem, você pra mim é privilégio Sorte grande de uma vez na vida Minha chance de ter alegria Não importa quanto, como onde somos Nosso próprio remédio Você pra mim é trividade Sorte grande de uma vez na vida Minha chance de ter alegria Não importa quanto, como onde somos Nosso próprio remédio Não importa quanto, como onde somos Nosso próprio remédio Não importa quanto, como onde somos Nosso próprio remédio Não importa quanto, como onde somos Nosso próprio remédio Não importa quanto, como onde somos